Olha, Natal tá aí, chegou o momento de deixar essa casa mais bonita e renovada. E pra isso, eu vou dizer, uma boa pintura é a melhor solução. Além de que é super fácil e custa bem menos do que você imagina. Atenção, pra garantir que essa repaginada aí vai realmente deixar a sua casa mais alegre também, a tinta, você já sabe, né? Tem que ser Dakar. Porque só a Dakar tem a tinta certa pra todas as suas necessidades. Pra as paredes que precisam de uma alta lavabilidade, você vai aplicar a Dakar Seda Super Lavável, essa da lata vermelha, porque a película anti-sujeira dessa tinta aqui permite uma limpeza mais pesada sem estragar a pintura. Você quer uma super cobertura e agilidade na aplicação? Aí você vai escolher a Dakar Titânio Cobertura Máxima, essa aqui da lata preta. Por quê? Porque essa tinta cobre mais e com muito mais facilidade, porque tem mais do dióxido de titânio, que é aquele pigmento nobre, que ajuda a tornar as coisas mais brancas, como por exemplo a pasta de dente, o papel sulfite, cremes. Agora, se a sua parede tem aquelas pequenas fissuras que causam a infiltração, então nesse caso você precisa da Dakar Acrílico emborrachada. Essa tinta aqui, ela cria uma película flexível e permeável que vai acompanhando a movimentação da parede. Perfeito, né? E ela é resistente a intempéries, a alcalinidade, a mofo. E tem ainda a Dakar Premium Clássica, que é uma tinta tradicional de alta qualidade, aprovada há mais de 35 anos pelos pintores. Em todas essas tintas que eu te falei, você vai encontrar modernas cores em linha e muitas mais pelo sistema tintométrico Servicor 3B, que tinge na hora direto da loja a cor da sua preferência. Você merece renovar a sua casa nesse Natal, então pinte com as tintas do Quarteto Fantástico Dakar, que com certeza você vai gostar. É isso aí, um baita apresentão de Papai Noel, né? Vamos combinar. As melhores lojas têm e indicam, porque Quarteto Fantástico é Dakar. Olha, o ano de 2020 foi um ano que fez muita gente entrar no vermelho e acumular dívidas. Mas para ajudar os consumidores a entrarem em 2021 com o crédito ativo no comércio, a CDL de Florianópolis, em parceria com o SPC, está promovendo o Feirão Nacional de Serviços de Proteção de Crédito. Eu vou conversar agora com Marcos dos Santos, que é diretor de SPC e também serviços da CDL Florianópolis. Marcos, bem-vindo ao meio-dia, Catarina. Boa tarde para você. Está aí uma excelente oportunidade para o consumidor sair do vermelho, entrar em 2020 aí com as contas já em dia. E tudo isso de uma forma muito segura, porque esse ano o Feirão acontece de forma totalmente online, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? É, exatamente. Esse ano, em função de tudo que está acontecendo no nosso país, o Feirão vai ser realizado de forma online. É muito simples. O consumidor baixa o app SPC Consumidor, vai receber um código de validação, vai conseguir ali na plataforma ver quais as empresas que ele tem dívida e fazer um acerto da menor maneira possível. Que tipo de dívida aqui pode ser negociada, Marcos? Qualquer dívida pode ser negociada? Isso, qualquer dívida pode ser negociada na plataforma. É uma plataforma que a pessoa vai estar interagindo com a empresa da mesma maneira que tivesse presencial. Ela pode fazer um acordo de uma maneira que as parcelas caibam no seu bolso. As empresas estão abertas a uma negociação. Tem de vista o ano difícil que nós passamos. Então, há uma sensibilidade grande das empresas para fazer um acordo bacana que caiba no bolso do consumidor. Isso é legal mencionar, Marcos, porque os descontos, que o objetivo desse Feirão é que as empresas consigam dar descontos para que os consumidores consigam quitar essas dívidas. Mas é bacana falar porque esse desconto é tanto para quem vai pegar e vai pagar ali à vista e quitar de vez, como para quem precisa parcelar, fazer uma renegociação dessa dívida. Exatamente. A gente sabe que muita gente perdeu emprego, muita gente ficou, de uma maneira ou outra, com uma renda menor. E a gente sabe que é muito importante ter o seu nome limpo, ainda mais com a pontuação de crédito, com o score, faz com que as pessoas que têm essa nota baixa tenham mais dificuldade para conseguir crédito. E como o mercado está propício para uma negociação, inclusive com a taxa baixa de juros que nós estamos em 2%, então facilita muito a negociação, tanto para o consumidor quanto para a empresa. Com certeza. Então, fica aí o convite para você que, de repente, está com o seu nome sujo, acabou entrando no vermelho, a pandemia fez com que isso acontecesse para muita gente. Está aí a oportunidade. Então, você vai fazer o seguinte, você pode acessar o site, baixar o aplicativo no seu celular, que é o SPC Consumidor. Baixa o aplicativo no celular, pode também entrar no site, que é o negociardivida.com.br barra negociar, você tem essas duas possibilidades. Mas faz isso, aproveita essa oportunidade, o feirão vai até o dia 20 de dezembro, não é, Marcos? Exatamente, temos bastante tempo aí com a entrada do 13º, facilita as pessoas a botarem as suas contas em dias, então tudo isso foi planejado para que haja bons acordos e a pessoa possa começar o ano com um nome limpo. É isso aí, muito obrigada pelas suas explicações e até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado também, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje é dia 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a gente vai mostrar para você agora a história de um atleta que já tem quase 100 medalhas e, sem dúvida alguma, é um baita exemplo para você que está querendo entrar para o mundo do esporte ou que está dando desculpa para não entrar. Isaac Lorenzo de Jesus tem 17 anos e é atleta da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica Sub-18. Quando o assunto é quantidade de medalhas, ele até já perdeu a conta de quantas ganhou. Mas a aposta fica em aproximadamente 100 medalhas. Ele entrou na hidroterapia ainda bebê e, desde então, não saiu mais da água. Eu tenho melo-minglocele, que é uma deficiência na coluna. Nasci sem a penúltima vértebra, se não me engano. E, cara, como eu nasci com isso, foi bem tranquilo. Sempre fui me adaptando para fazer as coisas que eu queria. Eu fazia a hidroterapia e, quando eu parei, eu comecei a ter a aula só de natação. Não treinava nem nada. Aí o pai, que começou a ver que podia ser um atleta, e a gente foi em busca do meu técnico. A gente procurou um técnico e aí eu estou treinando há uns 5, 4 anos. De acordo com a ONU, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi criado justamente para ressaltar a importância da inclusão. E incentivo foi o que não faltou para Isaac entrar no mundo do esporte. O seu pai ajudou a adaptar uma bicicleta para que ele pudesse ir para os treinos de natação com mais facilidade. A palavra-chave para Isaac é justamente adaptação. Eu não sinto dificuldade de fazer nada. Tudo que eu vejo o pessoal fazendo, eu quero fazer também. Eu tento fazer, adapto de alguma forma para eu fazer. O incentivo até que foi grande e a questão de ir para as competições. As primeiras o pai foi junto, que era aqui em Santa Catarina, a gente ia de carro mesmo. Aí depois que eu comecei a viajar, que eu fui para o primeiro regional lá em Porto Alegre, aí já era mais longe, ele não foi. E os brasileiros também, que é lá em São Paulo, ele também não vai. E a cada abraçada, Isaac vai treinando para chegar cada vez mais perto do seu sonho. O Isaac é um exemplo de que a vontade, junto com a adaptação, podem te trazer diversas conquistas. Para ele, o segredo mesmo é não desistir. Tentar antes de não conseguir e ver o esporte que gosta. No Paralímpico tem vários esportes, tem o atletismo, tem a natação, tem o fute set, tem um monte de esporte. E é ver qual que tu se encaixa melhor, gosta mais e começar a treinar. Sensacional o resumo, né? Simplesmente sensacional. Isaac, parabéns! Parabéns por tantas medalhas, pela tua determinação, pela tua garra. E parabéns também aos pais. Eu vi que teu pai que fica fazendo ali o trabalho de adaptação. Parabéns pelo incentivo. Os pais têm um papel fundamental para incentivar desde pequeninhos e quando grandinhos também. Encerramos o Meio Dia. Catarina, por aqui, muito obrigada por sua companhia. Volta amanhã, Meio Dia e 40, ao vivo. Tchau, tchau!